A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já era uma família pequena, né? Aí em 2012 meu marido faleceu E depois, quatro anos depois, em 2016, meu filho também, meu caçula Eu tive que me acostumar, né? Primeiro, é acostumar uma nova vida completamente diferente, né? Que foi a família, quatro pessoas, aí vai diminuindo ainda mais, né? Então, assim, é muito difícil Você sabe exatamente o número de pessoas que vivem nas ruas em todo o país Aqui na cidade de São Paulo, estima-se que 20 mil estejam nessa situação Apenas um problema a mais Já que a solidão se apresenta na sua forma mais cruel para muitos deles Eles se sentem invisíveis em meio a um mar de gente E sentem na pele a dor do preconceito Eu era casada, depois prendi minha mãe e fui para a rua Abandonei família, abandonei mulher, abandonei todo mundo Virei as costas para a vida É uma dor muito grande aí na solidão da vida A dor da noite, a noite principalmente Eu vim para São Paulo porque depois que meu pai matou minha mãe Eu não consegui mais conviver com a minha família Já não era mais a mesma coisa E eu sempre vivi sozinho Sempre fui um pouco afastado da minha família, entende? Então eu mesmo vim procurar outros ares para mim A solidão, na verdade, depende da forma que você vê Se é solidão ou se é liberdade Para um é um, para outro é outro Para mim é liberdade Acho que não mudou muita coisa não Não Porque eu não gosto de ficar sozinha Então eu arrumo alguma coisa para fazer Para me sentir útil Um dos momentos que eu mais me senti sozinha Foi quando eu fiquei doente Assim, gripe Muito forte Eu ter que ir para o pronto-socorro sozinha Eu tive que andar muito para chegar no hospital E sozinha ali E ver que eu não tinha um pai para me buscar ali Ser sozinha em uma cidade com milhões de pessoas É você procurar formas de se diferenciar nessa multidão E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto